O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai Item de número 16 Mundos Regeneradores Entre essas estrelas que cintilam na abóbora azulada Quantos mundos há, como o vosso Designados pelo Senhor para expiação e a prova Mas há também mais miseráveis e melhores Como os há transitórios Que se podem chamar de regeneradores Cada turbilhão planetário Correndo no espaço ao redor de um foco comum Arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio De prova, de regeneração e de felicidade Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada Quando ignorante ainda do bem e do mal Pode caminhar para Deus Senhora de si mesma Na posse do seu livre arbítrio Já vos foi dito De que imensas faculdades a alma está adotada Para fazer o bem Mas há, existem os que sucumbem E Deus, não querendo seu aniquilamento Permite-lhes ir para esses mundos onde De encarnação em encarnação Eles se depuram Regeneram-se E se tornarão Dignas da glória Que lhes estava reservada VIVENDO O EVANGELHO Vol. 1 Comentários do Evangelho Segundo o Espiritismo Espírito André Luiz Estágios evolutivos Cadeia e hospital Abrigo e creche Colégio e universidade Biblioteca e ginásio Oficina e clube Supletivo e pós-graduação Arte e esporte Academia e folclore Artesanato e cibernética Ciência e religião Tais recursos existem na Terra Atendendo às necessidades do homem Em diversos momentos Da experiência no corpo físico Da mesma forma Os mundos espalhados pelo universo Cumprem objetivos definidos Na evolução espiritual Primitivos Primitivos Expiatórios Recordando o ensinamento de Jesus Segundo o qual Cada um recebe De acordo com as próprias obras Rádio Portal da Luz Rádio Portal da Luz Dourados Mato Grosso Do Sul Brasil 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 Legenda Adriana Zanotto